Segundo Coríntios capítulo 5, ausentes do corpo e presentes com o Senhor, porque sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus, e por isso também gememos, desejando ser revestido da nossa habitação, que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus, porque também nós, os que estamos nesse tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o que é mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andemos por fé, não por vista, mas temos confiança e desejamos antes deixar esse corpo para habitar com o Senhor. Pelo que muito desejamos também, ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Assim que sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus e espero que na vossa consciência sejamos sempre também manifestos, porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos-vos ocasião de vos gloriar-lhes de nós. Para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração, porque se enlouquecemos é para Deus e se conservamos o juízo é para vós, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos desse modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogássemos. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus.